Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui na Rotina Fora do Ar. Eu tô falando um pouquinho baixo, porque são exatamente uma hora da manhã. Bom, hoje o meu dia, hoje não, ontem o meu dia não foi nada bom. Eu tô aqui morrendo de enxaqueca, gente, muita enxaqueca. Minha cabeça parece que vai explodir, a minha orelha, ó. Os dois piercings que eu coloquei, tá até inflamando. Tava tão bonzinho, sabe, mas a cabeça tá doendo tanto, que a orelha chega, tá queimando. Enfim, eu tava deitada, a cabeça doendo muito, me bateu aquela vontade de comer bolo. Agora, uma hora da manhã, eu enrolei, enrolei, mas a vontade não passou. O sono também não chega, então eu decidi gravar um vídeo da madrugada pra vocês. Decidi fazer um bolo de caneca também, muito simples. Eu vou deixar uma fotinha da receita. É só jogar todos esses ingredientes dentro de uma xícara, bater e colocar no micro-ondas. Mas eu decidi fazer na Airfly. Vou mostrar pra vocês como é que tá ficando. Enfim, decidi gravar aí o vídeo da madrugada pra vocês. Já tomei um remédio também. Tomei aqui um... Só tenho um, inclusive. Torcilax é muito bom. Esse Torcilax. E é isso. Vou esperar o bolo terminar de ficar pronta aqui na Airfly. Vou mostrar pra vocês. É um bolo bem pequenininho. Só pra matar a vontade mesmo. Vou fazer um cafezinho também pra comer com esse bolo. Eu sei que o café vai tirar ainda mais o meu sono, né? Mas eu vou ter que fazer um cafezinho pra ver se ajuda a cabeça a melhorar também. E vou ler um pouquinho. Eu tô com um livro ali. E eu vou ler. Aí vou mostrar pra vocês um pouquinho de como vai ser a minha madrugada. Até eu pegar no sono, tá bom? Então me acompanhe. Deixa eu mostrar pra vocês como é que tá ficando. Eu fiz só um pouquinho só. Coloquei aqui numa xícara. Daqui a pouquinho tá pronto. Eu gosto de fazer na Airfly. Porque ele faz bem rapidinho. E no micro-ondas ele fica meio... Eu não sei como é que eu falo. Borrachudo. Não sei. Não fica a mesma coisa. Eu gosto de fazer esse bolo de xícara na Airfly. Bom. O bolo já ficou pronto. Já coloquei ali, ó. Furei três vezes. Tá prontinho. Agora eu vou tirar. Vou colocar num prato pra poder mostrar pra vocês. Cafezinho com leite. O bolo. Coloquei um pouquinho de leite moça. E agora eu vou matar a minha vontade. Bom, então ficou assim, desse jeitinho que eu mostrei pra vocês. Ficou bem pequenininho. Agora eu vou pro quarto. Lá vai tá um pouco escuro. Eu só tô gravando do pescoço pra cima. Porque eu tô de roupa de dormir. E eu não quero, né? Também não devo aparecer aqui no YouTube com roupa de dormir pra vocês. Mas por isso que eu tô gravando do pescoço pra cima. Agora eu vou pro quarto. Tá tudo escuro lá. Então, quando chega lá, eu tento gravar um pouquinho mais pra vocês. Bom, já cheguei aqui. Agora eu tô com meu cafezinho, meu bolinho. E aqui tá o livro. Eu já comecei já essa leitura. A Garota do Lago. E eu vou dar continuidade, né? Só no comecinho do livro mesmo. Nas primeiras páginas. Mas primeiro eu vou comer. Tomar meu cafezinho. Aí sim, depois eu faço a minha leitura. Amores, já terminei de comer. Eu coloquei o livro ali. Eu não tô conseguindo ler. Minha vista não tá ajudando. A cabeça não tá focando, sabe? Não tá dando pra ler, não. Então... Bom, pessoal. Eu vou encerrar com vocês. Esse vídeo agora é um videozinho muito rápido mesmo da madrugada. Porque ainda hoje eu quero gravar um outro vídeo pra tá soltando pra vocês também. É um vídeo que tá sendo muito acessado aqui no canal. Então, eu vou encerrar esse vídeo. Sei que foi curtinho. Mas eu vou apagar a luz agora. Vou ficar assistindo um pouquinho pra ver se o meu sono chega. Se a minha cabeça melhora também um pouquinho, tá bom? Então, eu espero muito que vocês tenham gostado de passar um pouquinho da madrugada comigo. Da minha madrugada comigo, né? E é isso, tá bom? Um beijo no coraçãozinho de vocês. E até o próximo vídeo. Eu vou ver se eu solto dois vídeos hoje. Esse da madrugada, pra quem gosta de vídeo de rotina. E um outro aí que o pessoal tá gostando também desse novo conteúdo que eu tô soltando. Então, é isso. Beijinho. Até daqui a pouquinho, tá bom? Porque eu vou soltar outro vídeo já já. Tchau, tchau.